Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula, que está na página 12, atividade 4, diferença de célula animal e vegetal. Na aula passada, nós falamos da célula e nós falamos dela, que ela tem três importantes, né? As três estruturas fundamentais, né? Além de outras organelas, mas a gente viu somente três. Nós vimos a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, a membrana, só lembrando, a membrana é esse envoltório aqui, formado de lipídio e proteína, e ela é seletiva. Ela seleciona o que vai entrar na célula e o que vai sair da célula. Aqui, nós temos o citoplasma. No citoplasma, nós vamos ter organelas, né? Que vai fazer com que a célula, né? Com que essa estrutura, ela funcione, né? Ela esteja viva. Então, essas organelas só podem ser estudadas com aperfeiçoamento do microscópio. E aqui, por último, aqui, né? No centro, a gente vai ter o núcleo, que o núcleo é responsável pela reprodução da célula e ela comanda toda a célula. Do ladinho aqui, nós temos uma célula vegetal. Então, aqui, a animal e a célula vegetal. Agora, nós vamos ver a diferença das duas. Lembrando que na célula vegetal, ela também tem estruturas, tá? Igual na célula animal, mas elas têm diferenças, né? Então, a gente vai ver que a primeira diferença aqui é a parede celular, que é um envoltório aqui mais rígido, né? Aqui dentro, nós vamos ter as organelas chamadas cloroplastos, que são bolsas onde fica a clorofila e ela é responsável pela fotossíntese. Na célula animal, não tem. Olha aqui a membrana, tá? Membrana e olha a parede celular aqui. Nós não temos cloroplastos nos seres vivos, nos outros seres vivos, né? Nós vamos ter cloroplastos somente nos cloroplastos vegetais. E também, a gente vê que tem vaculo, né? Então, a gente vê que tanto na célula animal, ela tem vaculo. E ela tem também na célula vegetal. Só que na célula vegetal, esse vaculo, ele é maior. Por quê? Porque ele vai armazenar seiva, ele vai ajudar na realizar o controle de entrada, de saída da água, né? Então, a gente vai ver que é uma bolsa maior. E também, nós vamos falar, que nós vamos ver que na célula vegetal, ela não vai encontrar, nós não vamos encontrar flagelos e cílios, né? Que são estruturas que vai estar presente aqui na célula animal, que não dá para ver aqui no momento. Daqui, eu coloquei uma figura maior, para vocês poderem ver uma célula vegetal e uma célula animal. Nesse outro slide aqui, a gente tem algumas estruturas com os nomes, né? Para vocês visualizarem melhor. Então, aqui é uma célula animal, o citoplasma, o núcleo, a membrana plasmática, né? Aqui tem, a gente vai ver que tem um vaculo, tá? Agora, vamos falar da célula animal, desculpa, nós vamos falar da célula animal. A gente vai ter vaculo aqui, vai ter alguns vaculos pequenos aqui, mas nós vamos ver que na célula vegetal, ela é bem maior. Cloroplastos, que estão presentes somente na célula vegetal. Aqui, a parede celular, né? Que é esse envoltório aqui mais rígido que nós falamos. Não lembro se eu falei o núcleo, mas está aqui o núcleo e o citoplasma aqui. Aqui, esse plasmodemos são invaginações aqui, ó, a gente vê que a parede celular, ela vai formar aqui como se fosse um buraquinho, ó, tá? Que nós chamamos de invaginações e o nome desses, dessas invaginações são os plasmodesmos, tá? Bom, mas essas estruturas aqui a gente vai estudar melhor em outras aulas, tá? Por enquanto, nós ficamos aqui com as diferenças, né? Principais da célula animal, da célula vegetal, certo? Lembrando, né? Que a célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos, é a parte, a menor parte viva de todos os seres vivos. Agora, no final da página, tem o Vamos Praticar. Tem duas questões aí, muito fácil, é só vocês lerem a apostila que vocês vão encontrar. No exercício 1, que parte da célula controla a entrada e a saída das substâncias, né? A gente acabou de falar, é só assinalar ali. Explique a função dos cloroplastos na célula vegetal. Então, vocês vão ali na apostila, vão ver a função do cloroplastos e vão escrever aqui. Terminando, tá? Vocês postam na quarta-feira mesmo, né? Que é o dia da nossa aula, vocês vão postar, vão tirar foto e vão postar esse exercício aqui no nosso grupo do WhatsApp, tá? Bons estudos, beijos a todos!